Minha coisa linda, como é que vocês estão? De mais uma abertura de caixa da senhora Avon Nossa, essa caixa tá muito maravilhosa E eu tô curiosa porque veio aqui, ó Cuidado, contém produto frágil Então assim, coisas frágeis, eu não lembro mais nem o que é De like se você é avonzera, se você gosta da Avon Se você tá sempre aqui no YouTube atrás de vídeos da Avon, se inscreve Fica por aqui, tem toda a playlist cheia de vídeos da Avon com resenha, abertura de caixa, recebido, acabados, maquiagens Tudo no da Avon, então se inscreve, minha amiga Fica por aqui e bora abrir essa caixa misteriosa, porque nem eu lembro como é que tem aqui dentro Vamos abrir nossa caixa maravilhosa da campanha 16 Olha só, cuidado devagar, né? Senhora Avon, coisa linda Bora abrir? Vou conversando com vocês, vocês sabem que Avon, eu venho sempre só com uma caixa aqui, não com muitos produtos Por quê? Eu revendo pra mim mesma, pra poder trazer conteúdo pra vocês Resenha, as novidades que lançou, vamos testar junto Então assim, tudo que tem aqui dentro é meu, pra gente tá testando aqui juntas no YouTube Tá bom, minha amiga? Foi a forma mais barata que eu consegui de encontrar pra poder trazer as coisas pra vocês Olha, nosso balãozinho, ó, eu tenho um Adoro Olha que coisa linda! Vamos começar por esses daqui, olha só da Vontasa Duas suistinhas de tie-dye, tie-dye, que fala, gente? Aquelas manchadinhas, na verdade tem uma rosa e a outra tie-dye Olha tie-dye, ai que lindas Então não vai prender muito bem, né, ó Na verdade acho que ela só ficaria mais bonitinha de enfeite, assim, por cima de um outro elástico, sabe? E a outra é toda rosa, olha Eu sempre comprei isso, gente, isso daqui é coisa de adolescente, né? Mas eu queria ver o material, o tecido, porque eu tenho dessas daqui da Avon, ó E eu adoro, sabe aquelas, aqueles kits da Avon, quer ver? Esse, esse daqui também, ó É tudo da Avon, e eu amo Aí eu queria ver esse daqui Esse não é desse tecido mais grosso, igual aqueles lá Não, esse daqui é bem fininho, ó, tá vendo? Tipo aqueles tecidos cactel, parece cactel Aí vem os dois, o tie-dye e o todo rosinha Gostei, mas acho que as crianças que vão acabar usando Ou eu vou guardar isso daqui pra minha sobrinha Valentina Que tá vindo para o Brasil em breve Terê-os novidades nesse canal Vou trazer ela aqui pra vocês verem Mas nós temos aqui, o que que é isso? Nem lembro o que é isso, gente Ah, tá! E são os meus resgates 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 Resgate Do meu mundo a bom Esse daqui é um organizador de bolsa prata Ai, gente! Vou colocar hoje na minha bolsa Será que dá certo? Olha que legal Acho que eu acabei certinho na minha bolsa preta Que eu comprei lá na Minissô Olha, gente! Aí fica aqui Essa parte dá pra colocar a bíblia Aqui dá pra colocar meus batons Olha só, meus lápis Aí vou colocar lá na minha bolsa E depois eu mostro pra vocês como é que ficou Olha, tem bolsa por todo o decanto, olha Gente, que legal! Eu amei esse resgate Vou colocar depois e falo pra vocês se deu certo Aí também resgatei umas colegias que eu nem lembro mais Veio muita coisa aqui Eu acho que veio tudo trocado de novo, olha Aqui que é isso que eu nem lembro mais Tô abrindo Ai! Não, não é resgate, não Esse eu comprei Esses são os meus copos do Mickey Mouse Olha, eu comprei dois Comprei quatro copos Quer ver? Deixa eu abrir com calma Pera, que sou desastrada, amiga Esse daqui é da Minnie? Não, é dois do Mickey Olha, que lindos Dois copinhos do Mickey Maravilhoso Vou pôr lá pro fundo Pra não quebrar E comprei também dois Da Minnie Vamos ver pra ver se é fofinho Ai, que emoção Tô feliz com os meus copos Olha que lindo Deixa eu abrir o outro Gente, eu tô virando Não sei o que eu tô virando A Michelle me levou pro mau caminho Michelle, te mato Olha que coisa linda O Mickey e a Minnie Ai, que bonitinho, cara Olha isso Ai, que fofura Amei esses copos Muito lindos E são bem grandinhos Tá vendo? São compridinhos Ai, tô com dó Eu comprei eles pra fazer coleção Com o meu jogo americano Vocês viram no Instagram Que coisa linda? Eu vou postar aqui Nas comunidades também Muito linda Fica linda A gente come o jogo americano Olha assim Esse daqui é resgate Resgate foi aquele Negócio de bolsa Esse daqui, se eu não me engano É uma xícara Outra xícara, né? É isso mesmo Olha que linda Mulher empoderada Dona do seu próprio negócio Forte e preparada Para os desafios da vida Somos nós, minha amiga Olha que lindo Eu tenho uma canequinha Dessa também Que eu resgatei Eu amo E agora tenho essa rosinha Ai, que coisa linda Adorei Lançamentos Tem uns lançamentos Aqui temos o nosso Beyond Nosso perfume da 4Way, cara Esse aqui é aquele de baunilha Tô muito doida pra testar ele Então eu tenho uns resenhas Essa semana ainda Se inscreve Fica por aqui Que é a minha resenha Bem maluca Mas que dá certo Tinha por aqui Tava louca Pra que chegasse logo Flor de limão Aromatizante De ambientes Ai, eu vou testar agora Esse que eu não vou esperar não Pera aí Eu amo tudo que é cítrico Então eu queria testar muito Esse pra ver se era cheiroso Ai, que delícia Nossa, gente Isso aqui é o puro limão, né? Nossa, que delícia, gente Quem gosta de coisinha cítrica Você vai amar Meu Deus Vem ver, vida Que cheiroso Deixa eu chamar o Jonathan Aqui pra vocês gostam Ó, vê se você tá cheiroso Tortinha Nossa, tá muito Tá muito? Vem aqui Acho que eu borrifei muito Vem aqui, vida Posso ir agora? Pode Cheiro de chá Cheiro de chá O que é esse cheiro? De camomila Não é camomila, não, vida Não é camomila É erva-cidreira Não, tá com cidreira É erva-cidreira? Não É limão Limão, porém Ela nem conseguiu Flor de limão Cheiroso, né? Eu gostei Tá bom de cheiro Mas não precisa Ficar passando muito não Porque ele é forte Ele é bem forte, né? Acho que umas duas Boa e fora acabou Ai, eu adorei Acho que o sorriso dessa linha Foi melhor que eu comprei Eu vou pros dois Mas não gostei tanto Fica mais que vai dar rinite Tá forte demais Ai, que cheiroso Tchau, vida Obrigada Boa noite Gente, muito gostoso Eu achei gostoso, tá? Mas não precisa passar muito Porque ele é bem forte É bem limão Ai, esse lançamento Into the Sunset 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 Sun Sunset Esse daqui É linda Uma paletinha de sombra, minha amiga Aquelas cores maravilhosas Não vou abrir agora Que eu vou fazer resenha com vocês Muito maravilhoso Into the Sunset É aquela paletinha Daquelas cores mais Verão, vermelha, laranja Que eu amo Então vamos testar juntas A paleta linda Eu não comprei a dourada não Só queria essa daí mesmo Olha o que temos Super looking Color Trend A nova máscara da Color Trend Também teremos resenha Essa semana Dessa máscara, tá? Minha amiga Vou gravar essa semana ainda Vem dizer Acho que depois desse vídeo Eu gravo já esse daqui Pra gente poder testar juntas Eu amo todas as máscaras Da Color Trend Eu adoro Amo Amo de paixão E vamos ver essa, né? Como é que vai ser? Aí temos aqui O que é isso? Ah, tá! Delineadores líquido Temos o lilás E temos o verde menta Eu vou usar com vocês Fazendo uma maquiagem Usando todos os produtos, sabe? Make com lançamento O que vocês acham? Comentem aqui Eu tenho outras coisas Pra testar também Olha só Veio o lilás Não vou usar agora Vou gravar vídeos E o verde É, verde menta Foi o que eu achei mais bonito Gente, tem um outro lá Que eu não lembro a cor Acho que é o branco Não lembro a cor Não me interessou muito Esse daqui eu acho que Eu vou gostar mais Vou usar mais, né? Olha só Esse daqui é bem clarinho, olha Quase não dá pra ver o verde É um verde bem clarinho Quase branco, né? Eu acho que ele vai ficar Meio branco no meu tom de pele Vamos testar Se inscreve nesse canal E pronto! Aí nós temos aqui O catálogo da Avon Olha só E a Juliette Na outra capa O Avon Casa Maravilhosa Olha só Vamos ver se tem um lançamento legal aqui nesse Ciclo 18 Campanha 18 Ah, esse daqui eu vi Esse Power Serum Renovador Já tem no site, olha Esse daqui, ó Tá por R$80,00, gente No site Assim, é pra quem é revendedor, né? Não tem ideia de quem vai comprar Quanto que vai ser Vou ver Ele aqui, ó Ele tá por R$139,90 Ah, então tá barato Por R$80,00 Ah, no site Pra quem revende, né? Porque olha o preço Mas deve ser muito maravilhoso, gente Deve ser um poder total Potencializador diário Ele tem protinol Niacinamida Também tem niacinamida É os nomes estranhos da estética É o que eu digo E, ó O delineador de verdimento Aqui ele parece ser bem mais escuro, ó Mas ele é bem clarinha Não é assim, não Parece mais um branco Esse Petite Eu também coloquei no carrinho já Que é o Petite Libélule Olha só Também coloquei no carrinho Como pré-lançamento Em breve chegará pra gente testar também Eu amo os perfumes Petites Você sabe, né? Essa base da Juliette Eu também já coloquei no carrinho Pra gente testar Eu nem vou falar muito dele aqui Porque eu tenho quase uma opinião formada Sobre essa base Embora eu nem testei ela ainda Deve estar julgando a base Mas eu ainda Mas já tava no carrinho Pra gente testar Inclusive eu peguei dois tons Vamos ver, né, gente? Vamos ver Olha a paleta que eu peguei Ah, eu espero que ela seja pigmentada Essa daqui também não É, essa daqui Essa daqui não me chamou muita atenção não Mas essa Tô doida pra testar com vocês Retrátil Alca pigmentação Para esfumar os olhos Com praticidade Olha as cores, gente Que são todas É, cintilante Parece, olha Também tem a Giulia aqui Ai, tô curiosa Pelo menos uns dois Eu vou ter que pegar Pra testar com vocês R$27,99 cada um Se for bom, vale a pena, né? Mas ele fica grudando Ó, textura veludada É acabamento metálico intenso Então ele não deve ser Sequinho, não Até esse veludado Fica meio assim, sabe? Porque se ele é cintilante Ele tem a tendência A ser mais pastoso, sabe? Tudo pra testar, né? Minha amiga Dessa revista Esses são os lançamentos Eu tô muito curiosa Pra testar tudo com vocês Que chegou hoje aqui pra mim Então se inscreve nesse canal Minha amiga Fica por aqui Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Tá bom? Pra você aí ficar De olho no que adivina Eu recebo esses montes de produtos Então se inscreve Fica por aqui Vai no meu Instagram Que eu vou postar a fotinha deles Por lá, tá bom? E pra gente conversar também Beijos no coração da minha vida Coisa linda A gente se encontra amanhã No próximo vídeo Beijão e até lá Tchau Tchau